Valeu, eu vou encontrar um semana pra vocês Tirar uma foto rapidinho, cara Relaxa, relaxa Muito bom, mano Ó, tudo que arroba uma foto da velha, hein Tchau, tchau, bom passeio Fraco o iate do cara Vai, vai, vai Dudu, passa do lado ali, Dudu Passa aqui do lado, encosta o lado aqui pra ver Não, eu tô filmando o seu animal Não, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não vai deixar ela aqui, cara Tá de costa, gente Ó, Angélica ali, ó, Angélica, Angélica ali Bruno, agora tu acredita que isso é foto? Olha ali, essa mulher servindo a parada ali dentro, cara Vocês tão filmando essa porra, tu vai botar no nosso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha ali, deixa eu ver